Olá, olá amigos. As vitórias da semana passada do Palácio do Planalto nas eleições para as mesas diretoras das Casas do Congresso Nacional foram extremamente importantes para a estabilidade política buscada por Michel Temer. Eunício Oliveira, PMDB do Ceará, no Senado, venceu com 75% dos senadores ao seu lado e a nova mesa tem vices do PSDB e do PMDB, afastando a ameaça de um vice do PT que rondava Renan Calheiros até o começo do ano. Na Câmara, a disputa passou pelo tapetão. Pode até ainda ser contestada. Mas Rodrigo Maia, Democratas do Rio de Janeiro, pôde participar e venceu em primeiro turno com quase 60% dos votos dos 504 presentes. Eu fico me perguntando onde estavam os nove ausentes nesse instante tão importante. Ah, isso sempre me incomoda. O vice de Maia será do PMDB, do PMDB de Minas Gerais. Se com essa configuração voltamos à lógica do velho presidencialismo de coalizão, tão bem jogado por Michel Temer e tão mal articulado por Dilma Rousseff, o grande ponto de interrogação na nossa política hoje é e a justiça? Eu vou adicionar outro. E a insatisfação das ruas? É, avança, democracia. Avança. Avança. Avança.